Já em Nova Serrana, no centro-oeste de Minas, um homem de 36 anos morreu em um acidente de carro. Câmeras de segurança registraram o momento em que mostra o motorista descendo por uma rua da cidade. Quando ele perde o controle da direção, derrapa na via molhada, estava chovendo no momento, e ele sobe na calçada. Em seguida, o veículo capota e para com as rodas para cima. De acordo com o SAMU, o motorista morreu na hora. Ele era o único ocupante do veículo e ficou preso às ferragens.